Quanto tempo se passou aqui, desde o dia em que eu te vi sorrir Eu me lembrei daquele dia, que a gente sorria E naquela hora, tudo mudou Eu acordei desesperado, após ter notado Que havia mudado, já começou Eu não queria, mas aquilo era real Não era carne, só apenas um metal Olhei em volta e eu pude perceber Não estávamos só Você passou aqui, desde o dia em que eu te vi sorrir O que resta é te odiar Eu só quero que acabe Que acabe Eu me lembrei daquele dia, que a gente sorria E era perfeito, mas foi um erro Recém tirados dessa vida E ninguém sabia Que naqueles copos Éramos nós Eu não queria, mas aquilo era real Não era carne, só apenas um metal Olhei em volta, só apenas um metal Olhei em volta e eu pude perceber Não estávamos só Não, 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 não Quanto tempo se passou aqui Desde o dia em que eu te vi sorrir O que resta é te odiar Eu só quero que acabe Quanto tempo se passou aqui Desde o dia em que eu te vi sorrir Eu nem lembro como começou Eu só quero que acabe 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 Eu só quero que acabe